Olá senhores, César com vocês, SAG R1000 aqui no canal novamente, deixa eu contar um pouco dessa SAG. Essa SAG foi adquirida pelo amigo Luiz Alberto de Maracasumé no Maranhão, abraço meu amigo Luiz, ele adquiriu com o Luiz de Londrina e enviou para mim para customizar. Foi colocado um kit de 45 da Elite rotativo e juntamente ele me enviou uma bucha, choque zero. A bucha do pessoal aí, do amigo do Nordeste também, agora não lembro o nome dele, o pessoal que precisava de contato chama aí no WhatsApp da descrição do vídeo. Mandou algumas de Gambo também para mim testar, em breve vou estar testando. E ela está com o kit da Elite com essa bucha aí. Realmente o recuo ficou menor do que outras SAGs aí que eu testei com esse kit de 45. O VO ficou com uma Promax de 205 ms por segundo, uma VO parecida com as GAM, inclusive o recuo ficou parecido com as GAM também. O que eu percebi? O recuo melhorou bastante, a VO baixou um pouquinho. Costumava dar 210, 212 ali com o kit normal. Com essa bucha parece que diminuiu um pouquinho nessa daqui, né? Talvez pode ser pela carabina, mas o recuo realmente melhorou. Ficou um recuo bem suave, fácil de armar. A carabina é muito bacia de atirar. Precisão não testei ainda, vou testar agora, lá está a camira como veio de fábrica. Dei os tirinhos ali com o rifle e raude, de cara ela gostou, pelo que eu vi. E já de cara eu vou gravar um vídeo aqui, vamos ver como é que ela se sai aqui nos quase 11 metros, 10 metros e meio aqui. Alguns alvinhos, vou fazer um agrupamentinho. E... Algumas tampinhas ali. Vamos ver como é que ela se sai com o rifle e raude. A carabina é do amigo Luiz Alberto, quero agradecer ele também. Aí pela paciência aí de ter esperado a gente fazer os testes aí, só choveu por aí. Bora lá testar então. Vamos lá ver como é que ela se sai. Deixa eu aproximar a imagem. Dos alvinhos ali. Aqui... São tampinhas, um alvo de papel e tem dois bastãozinhos de giz ali. Se eles aguentarem até o final da... Dos tiros ali, nós vamos tentar acertá-los também. Deixa eu... Começar aí pelo... Agrupamento. Daí eu já vejo que a gente tem que fazer alguma correção na mira. Como eu falei, a mira dela tá... Como eu vejo. Deixa eu... Primeiro disparo. Vamos lhe dar agrupamento então. Então... Estão dando... Leve limpe... A esquerda... A direita. Mas... A ideia do vídeo é... Agora ver mesmo onde é que tá dando. Vamos fazer um agrupamentinho aqui agora. Agora fiz uma pequena correção, ela já foi por isso. Se considerar... Aquele primeiro ali então. Agora vamos pro... O agrupamento ali. Acabei corrigindo um pouquinho a mira aqui, ela tá... Agora foi um pouquinho demais, quase pra esquerda. Vamos lá. Um dentro do outro. Mais um disparo ali. Um pouquinho abaixo. Nós estamos falando um grupo de mira aberta aí, ó. Que tá saindo muito bom pelo jeito lá. Do que eu tô vendo. Vamos dar mais um disparo. Olha lá. Um grupinho show de bola. Dá mais um disparinho só. Pena aquele que eu dei fora. Primeiro lá que foi pra... Ver até que tava dando. Show de bola. Show de bola. O agrupamentinho. Acho que dá pra riscar nas tampinhas já. Dá pra riscar nas tampinhas já. Vamos lá. Vamos na primeira da... A da... Da esquerda ali. A azulzinha de cima ali. Show de pancata. Show de pancata. Com espetáculos, carabina. Opa. Acabei dando uma puxada. Puxei pra esquerda. Tem, né? Se não puxar... A pancata é certa. Vamos pra vermelha lá agora. Nossa. Essa nem sei pra onde é que foi. Eu deixei, né? Vamos pra última azul lá. É, pancada bonita. Vamos lá pra... Ficar bastante riso lá. Vamos tentar. Vamos tentar bastante riso. Vamos pra mais um... Bastãozinho de giz. Demora enchidinho. Tô usando o apoio do Diego aqui. Pronto. Deve? Pra mira aberta. Oi. Oi também. A Bina ficou um espetáculo. Luiz Alberto vai... Gostar muito dela. Até eu tive saudade agora de Saga aqui. Deixa eu aproximar a imagem mais aqui. Deixa eu ver aqui... Teve... Um fora, desconsiderar ali. E um pouquinho mais fora. Teve três no meio, um dentro do outro. E um pouquinho à esquerda. Não é? Se não for... Isso é erro da tirador. Se não... Tudo... Tudo... Um dentro do outro. Vocês viram aí nos alvos aí. Show de bola, né? Sagaizinha... Mandando ver aí na... Na mira aberta. Aqui, ó. Top. E realmente ficou muito macia de atirar. Foi muito... Estou procurando. Está aí. Saga R1000. Quem vai precisar, o amigo Luiz Delandrino lá tem. Carabina aí que dispensa comentário, né? E agora, testadinha aí com mais um... Com mais uma configuração aí. Aprovado. Espero que gostem aí. Meu amigo Luiz Alberto e todos que assistiram. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Sempre um prazer respondê-los. Também tem o WhatsApp na descrição. Quem puder contribuir também com alguma coisa aí, a gente agradece. O canal. Tudo que vem aí de contribuição, a gente acaba revertendo aí em conteúdo do canal aí. E vamos que vão. Beleza? Fiquem todos com Deus aí. Espero que gostem do vídeo. Vídeo raiz aí de mira aberta. Estou acabando gostando muito novamente aí. Voltando aos tempos de mira aberta aí. Sempre bom, né? O pessoal também gosta aí. Beleza? Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.